O sofrimento acabou, passei momento de revolta Quem sorriu na minha ida, vai chorar que eu tô de volta O sofrimento acabou, passei momento de revolta Quem sorriu na minha ida, vai chorar que eu tô de volta Bandida ficoriçada, vendeu passar de foguete Lacradão na tatuagem, o corte na valha do verde Eu tô de volta no mundão, foi só umas férias que eu passei lá dentro Fala que é nóis é o justo e o correto, e por errado Só lamento, é que o palhaço agora é logotipo Virou tatuagem, tá roubando a cena, pela risada Ya-ha-ha-ha, você já sabe que é problema Vim passar ou tentar ou atrasar meu lado Mas Deus e seu filho é mais na minha vida Do pânico tome morcego e o sonho das alerquina Nós é relíquia, aí é nossa rima Faz mais estrago que tiro de toze Então aceita e vê se respeita Que essa bandeira eu seguro até hoje Oi, tão falando por aí Que o Coringa é louco Só porque cai na gargalhada Quando a cidade pega fogo E aí Vai entrar em choque, venus de Vou de postura, fuga, torra no buto Que as patina, é loucura pra fuder Saquei da Meliduc, vi que vários usam Dá maldade pra me ofender Vai te aparte a Marula Que a porr a nenhuma tá querendo Vai ter que correr Pra mim é maior satisfeito ver a Perif Escutando Kawan e Salvador Pra mim é maior satisfeito ver a família Vê aonde que élai está onde naoís chegou Mercenário é que entrar no meu robô Passou mal tentando falar comigo Celular tá ocupado, eu mesmo tô Fudendo com a mente do Zé Povin Comentou pras amigas dos quebrados Uns pesados de ouro e outros de pra Até a picota chave de máquina Maloqueiro original, mesma bala Pagou se papacola na minha casa Tô ocupado com essa amiga danada E as outras me esperando pra pomar E as outras me esperando pra... Comentou pras amigas dos quebrados Uns pesados de ouro e outros de pra Até a picota chave de máquina Maloqueiro original, mesma bala Pagou se papacola na minha casa Tô ocupado com essa amiga danada E as outras me esperando pra pomar E as outras me esperando pra... Nós é da capital das notas Famosos mestres do desastre Montos e desmontos, fuzil e as ponto Contos e o grau de cabazaki Pião na favela, não mata de bela Você tá ligado como é Tô na vem babando pra prender meu bote Mas nós é de gode da Pelé Machada Santista tá presente Zona Leste, cidade Tiradentes Coringa de um lado e o coiote do outro Tem que ser louco pra bater de frente Contamo forte naquele assalto Da casa do coreano Eu mestre das fugas, pirata das faltas Os cana não pegou, nós passou tuxando No estado de São Paulo Pra nós o sinal é verde Nossa fuga de cinema Foi o destaque da sede Logo depois eu trombei a loirinha Amiga da moreninha Sabe que nós só conta de milhão Todas alegrena querendo ser minha Lacradão de tatuagem No pescoço tem um carro Nós é os pica do bagulho Pelas mãos de São Paulo É uma mina de ouro Eu vou garimpar no Já faz um tempo, já faz uns anos Que eu tô correndo atrás do meu sonho Que eu tô crescendo sem pisar nos manos Falando em mano Tem um mano Que jogava e tava cantando Mó saudade do MC Kevin Se quer vir nascimento Tá sempre lembrando Quando minha vida melhorar Eu não vou me apegar por nada Pé e marcha Deixa o pé com o peca A bandida quer sentar de graça Os meu fachar Quando minha vida melhorar Eu não vou me apegar por nada Pé e marcha Deixa o pé com o peca A bandida vai sentar de graça Pé e marcha Arranca a cabeça do Batman Hoje os palhaço te deixa estirado no chão Menos vão da quebrada Tá pique coringa passando Fazendo um arrastão Então coroa não tenta desce Na tenera os coiote Tá solto no mundão E na fuga não breca Não para pros pela quadrilha Fica afeganistão Hoje o baile pipoca Eu vou tá de meiota Com a nova polô da Lala Meu copo de whisky transborda No final da rua Vejo o carro de som chegar Só pra curtir e brazar Deixa a tristeza pra lá Deixa as pirãs jogar, jogar Maloqueiro que roube e trafica É que eu trombei calorinha de vermelho e olhos claros A mina troca a maior ideia Eu fiquei apaixonado Hoje você tá maravilhosa E eu adorei o naipe Gostei da picadilha Mandou o tênis da Nike É que as meninas é o terror É que as meninas é tenebrosa Em vez de usar tamanquinho Ela tá de Nike de bola É que as meninas é o terror É que as meninas é tenebrosa Em vez de usar tamanquinho Ela tá toda gostosa Hoje tem baile de favela Tropa do F passa Ouçando nas BB Hoje quem bola vela é ela Do verde que dá tela Só a Didi Chava Ela se identifica na passada Na mente dos bicos é só blocada Pinchadão de tatuagem até na casa Puxa o fundamento a capivar Conceito fora e dentro da quebrada Hoje na cola existe rispe Não se ilude com a fama Na veia ou da lama Original maloqueiro do que Só não pode tá lariquinha Se não passa maquininha Cê sabe o pro C Vai te cacareca Só não pode tá lariquinha Se não passa maquininha Cê sabe o pro C Vai te cacareca Hoje tem baile de favela Tropa do F passa Ouçando nas BB Hoje quem bola vela é ela Do verde que dá tela Só a Didi Chava É o Díder Pereira Original O sofrimento acabou Passei momento de revolta Quem sorriu na minha ida Vai chorar que eu tô de volta O sofrimento acabou Passei momento de revolta Quem sorriu na minha ida Vai chorar que eu tô de volta Bandida ficou içada Vendeu faça de foguete Lacradão na tatuagem O corte na valha do verde Eu tô de volta no mundão Foi só umas férias Que eu passei lá dentro Fala que é nóis É o justo e o correto E pro errado Só lamento É que o palhaço agora é logotipo Virou tatuagem